Música E aí pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo Estamos aqui novamente jogando Formiga Craft E como eu disse no ultimo vídeo, vamos então começar a fazer O nosso portal para o Nether É o seguinte, vamos colocar aqui Vamos tampar, bonitinho E vamos fazer a primeira, vou fazer o portal aqui mesmo Eu achei interessante aqui o local E vamos lá, colocamos aqui Eu vou tentar fazer o portal sem a esquina Porque segundo algumas pessoas, dá certo Realmente eu não sei se dá certo ou não dá certo Mas vamos tentar Vamos tentando, vamos tentando Tem espada Tem coisa, tá Então vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Olha o bichinho de novo Os bichinhos chatinhos Morreu o bichinho Então, bicho aqui está cheio de bichinhos Tem spawn deles ali Então vamos que vamos lá Só vou mostrar para vocês Essa primeira parte Buscando aqui A lava Porque depois é muito repetitivo Eu vou ter que buscar algumas vezes a lava Só tenho dois baldes por enquanto Não achei mais ferro Mais ferro, infelizmente E vou ter que ficar aqui Pegando lava e tal E vai ser uma coisa chata, digamos assim Que não é muito legal, né? Ficar buscando lava Hã? Ah, aqui que você está então Hum, interessante Você veio para cá agora Uh, que legal Interessante Então é isso pessoal Quando a gente chegar lá Vamos voltando na nossa casa Aí quando a gente chegar lá Como eu estava dizendo antes De eu mesmo me interromper O que que a gente vai fazer Aí eu vou cortar o vídeo E aí quando tiver Uma grande parte dele montado Daí eu volto para vocês Ah, o que que daí é bem simples Aí eu vou, quer dizer Aí eu vou voltando Só para montar Só para montar realmente o O portal Não corre Porque eu estou quase sem comida Daqui a pouco eu morro de novo Aí eu volto Para falar com vocês Aí eu só mostro Só eu montando Vamos fechar aqui então Esse buraco aqui realmente Eita, vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora eu quero ver Como que a gente vai fazer A outra casa Aí a gente coloca a lava aqui Pega a água E aí a gente coloca a água aqui em cima Prontinho Joga a água Para fazer o próximo Muito simples de novo Só fazer assim Aí a gente coloca aqui Coloca a lava Pega a água E coloca aqui E pronto Se eu não me engano Tem que ser mais Dois para cima ainda Então mais um Quer dizer Depois Aí a parte Limpa E assim Então pessoal Quando a gente voltar Aqui novamente Eu volto Até daqui a pouco Então pessoal Retornando aqui Estou com mais dois Baldes de lava Ixi Nossa Tem um Um esqueleton Me dando tiro Oh Isso não é bom Não é bom Então vamos ver se a gente É mais esperto do que ele Nossa Não somos mais esperto do que ele Quer dizer Mais ou menos Mais ou menos Somos mais esperto Conseguimos matar ele É O seguinte Eu vou ter que ver ali Antes de eu Vamos deixar aqui os itens Olha Três flechas Que interessante Só tem uma 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 tocha Só Vixe Maria Pouca tocha Então Eu não Ah Tenho sim Tem Tem carvão V2 carvões E vamos fazer tocha E pronto Nove tocha Creio que seja o suficiente Beleza Então vamos lá Continuar a fazer Porque lá está bastante escuro Eu quero iluminar Algumas áreas Ali acima Então é interessante Que tenha Ela A lava Que tenha lava não Que tenha tocha Prontinho Aí agora é só fazer assim Assim Bonitinho E tá Pronto Agora aqui a gente deixa assim Agora a gente Digamos limpa A área Para a gente ver Como que está ficando O nosso portal Prontinho Vamos descer lá embaixo Com segurança Em primeiro lugar Vamos falar local Vamos limpando Vamos limpando Isso Agora ali Vai ter que ser assim Isso Aí a gente Assim Assim Isso Assim Assim E agora Para a gente subir lá em cima Como que faz Assim Não tem que ser mais uma Mais um monte Mais um monte Na realidade Mais um monte Isso E aí a gente Coloca aqui embaixo Pronto Olha só A zanzeira Que é Para a gente subir aqui em cima Para colocar a lava aqui Aí pega a água E coloca a água Aqui É Pessoal Num dos vídeos Eu falei que eu não lembrava Se tinha frente Realmente eu não lembrava Se tinha frente Aqui nesse jogo Mas tem frente sim Porque vai precisar de Eu já vi Gravel aqui nesse jogo É E precisa também do frente Para fazer Ó Eu já deixei ali aberto Bonitinho Para fazer O Como que eu ando aquilo Para fazer É O isqueiro Para a gente Eu tenho ferro E eu tenho um bloquinho de ferro ali Então dá para fazer certinho O isqueiro É Nossa Outro esqueleto Caramba Mesmo Ela errou Aqui não adianta Não sei para que Que eu Coisei isso Porque não adianta A gente ficar É Assim Defendendo É Sei lá Impulso Eu penso que dá certo E não dá Nunca deu Nunca dá Então pessoal Vamos lá Agora vamos acompanhar Já estamos aqui Chegando próximo Ao local Não Mas tem que voltar Então daqui a pouco Quando eu chegar lá Com os baldes de lava Eu volto E aí pessoal Retornamos Mais uma vez Vamos deixar aqui Os nossos itens Considerados Semi inúteis Na terra É interessante Ter É mega importante Não tem mais local Para colocar Hum Que interessante Coloca essa sapiringa E a gente coloca Essa sapiringa Em algum outro local Aqui Ah coloca aqui Isso Mete essa sapiringa Aí pronto Vai ter um local Para colocar A coisa Porque eu estou quase Morrendo de fome Eu não tenho nada Para comer Quer dizer Eu tenho ali pouca coisa Mas não dá para recuperar A quantidade de sangue Que a gente precisa Então Por isso que eu estou Com medo De morrer De fome Eu queria guardar Meus itens Em algum local Olha lá Estou morrendo de fome Já Então Vamos ficar aqui Bonitinho Esperar morrer Porque só tem duas maçãs E um negócio aqui De carne por De zumbi Então vamos esperar morrer E aí a gente Pega os nossos itens Que a gente vai nascer pertinho Daqui E é isso Então vamos lá Vamos lá Estamos chegando Morremos Beleza Então Tomara que não nasça nenhum bicho Por aqui Senão eu vou ter que ficar Dando um Soco nele Olha lá Nasceu mais um Desse negócio De cana de açúcar Aí Só Recuperei os meus Opa Cadê os meus itens Aqui Epa Ah tá Isso aí Então Era dois baldes De lá Dois baldes Um com lava E o outro sem lava Porque eu já tinha arrumado ali Que era pra ser feito Ok Ok E aqui É o último Porque o próximo Não vai precisar mais Porque o próximo é quina Isso Então a gente joga aqui E Prontinho Ó A gente Está Finalizado Beleza Beleza E aí agora Vamos lá Então buscar mais um balde De Mais baldes De Lava Lembrando De pegar as espadas Tá Ok E aqui Aham Isso E levando as tochas E levando mais terra Vai que precisa Então a gente já tem terra Então Daqui a pouco Eu volto Pessoal Então pessoal Voltamos mais uma vez Está chovendo bastante Lá fora Podemos dizer assim Ah Daqui Dá pra ver lá O bloco de vidro Que está aberto É E É o seguinte pessoal É Me levei um susto Quando começou a chover Aqui Porque Eu pensei que estava chovendo De verdade Aqui onde eu moro No Paraná Está Com tempo de chuva Então realmente Eu levei um susto Eu falei assim Olha Olha os trovões Os trovões Bem realistas Isso é mesmo Pessoal que fez Realmente Foi bem feito Mesmo O negócio Então eu levei um susto Pensei Pronto Daqui a pouco Vou ter que desligar Finalizar esse vídeo Outro momento Ainda bem que não Foi necessário Isso é Muito bom Mesmo Então vamos lá Fazer aqui O mais um É Bloquinho Isso E agora Vamos erguir Mais um Não Aqui não precisa Não sei nem porque Eu coloquei Isso Isso Aqui 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 E aqui Pronto Finalizamos Não Finalizamos o caramba Falta mais um Quase finalizamos Aqui o nosso O nosso Portal Pro Netter Então vamos lá Pra última vez Que a gente vai buscar Areia A lava Daqui a pouco Quando eu tiver Com a lava Em mãos Eu volto Até mais E aí pessoal Voltamos Voltamos aqui Novamente Então vamos fazer Aqui o nosso Último Bloquinho Eu peguei Dois Bloco Vixe Agora complicou Eu não pensei Nessa possibilidade Ai ai Aí pronto Não Mas não vai dar certo Não Não vai dar certo Porque o risco Dá É Tem que ser por cima Se eu não me engano Mas vamos encher Vamos ver O que que acontece Se a casa A gente tirar Aqui e colocar Olha lá Isso Deu certo ainda Olha Olha só A loucura da pessoa Realmente eu não 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 sabia se dava certo Ou não dava Ainda bem que deu Beleza pessoal Feito Fica ai a dica Então Seja mais esperto Faça o que que eu fiz Eu nem Nem eu consigo explicar Ali não era pra ter feito Mas tudo bem Eu acho que dá na mesma Isso Um Dois Três Quatro É isso Certo Qualquer coisa a gente faz ali Faz ali Faz ali Não tem problema não É Então Deixar a água bonitinha Então é o seguinte pessoal A gente tem que achar agora Fringe Para fazer o isqueiro Já que a gente tem só um engote de ferro Vamos então pegar Sessenta e quatro É E vamos É Pegar Cadê uma picareta Bonitinho Vamos primeiramente Lá no nosso Local Onde a gente encontra Geralmente alguns É Alguns Itens de Esqueleton Dos esqueletos Que morrem Ainda bem Parece que não tem Opa 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 As vezes fica sumindo terra Aqui nesse negócio É complicado hein Tá esquisito Ali tem alguns itens Que bom Poucos Mas tem Ainda bem que tem alguma coisa A gente tem que dar um jeito De eliminar aquilo ali Vamos então fazer uma Uma micro rampa aqui E vamos Fazer assim Bonito Não tem nenhum bicho Eu vou descer ali embaixo Porque talvez Alguns esqueletos Que sobreviveram Estejam ali Então vamos ficar esperto Não Só tem mais alguns Negócios de aranha E tal Ótimo Então vamos embora Vamos que vamos voltar Para nossa humilde residência E lá A gente vai procurar Então começar a achar Fringe Para ver se encontra Onde tem Fringe É interessante Esse jogo Que as vezes Não tem bicho algum Igual agora Lembrando que está no nível Está no nível hard Tá Olha lá Achei mais um cogumelo Que bom Consegui mais um cogumelo É Só que É As vezes tem mais bicho Aqui do que Em qualquer outro local Então é complicado É esquisito Ao mínimo Agora a gente já tem que achar Fringe Fringe não Gravel Para transformar o Gravel Em Fringe Mas eu não lembro Onde está O Gravel Eu lembro que eu Achei o Gravel Se eu não me engano Ele está por aqui Vamos lá Vamos ver Eu acho que desce Isso Vamos descer Porque lá para frente Não está Acho que desce E vai ir no reto Isso Vamos Vamos Aqui a gente volta Para cá Não tem nada E agora a gente vai Reto E esses relâmpagos Me dando alguns sustos Tá Se eu não me engano Gravel Eu tinha para lá Olha o tanto Daquelas aranhas gigantes Ali achei o Gravel Novamente Perto do cogumelo Vermelhão Vermelhão Aqui Então vamos lá Vamos catar Então o Gravel Lembrando que Gravel Se cata Com É A coisa Com a coisa Com a Com a pá Acho que todo mundo Creio que já saiba disso E para você ver Como que eu sou sortudo Não caiu nenhum Gravel Não caiu nenhum Gravel Você vê como que eu sou sortudo Né Nossa Não caiu nada ainda Nenhum 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 Fringe Se eu não me engano Por aqui Tinha algum ferro Vamos ver se a gente Encontra alguma coisa Nada ainda Nada Nada ainda Não queria gastar Aquele meu último ferro Mas se não me engano A gente achou mais alguns Blocos de ferro Então eu estou achando ferro aqui Apenas por achar Nada ainda Já estou me cansando Já acho que vou embora É Vamos embora Parece que eu estou ouvindo Algum barulho de bicho Para cá Será que tem Algum Spaw Monstro aqui Quem sabe Não Aqui já é o vidro Não Chega pessoal Vamos embora Eu acho que é lá fora mesmo Isso Vamos embora daqui Pegar nossas espadas E aí lá em Lá em Não vou falar lá em casa Lá na nossa humilde residência A gente fica batendo Nesses frintes Até eles caírem Não Fica batendo esses gráveos Até eles caírem Frint Que é o frintes Que a gente vai precisar Não ir daqui Ixi Aqui ó Está vindo A lava Tá Então vamos Embora daqui mesmo Que não tem Não tem carvão Ou não tem Ferro aqui Algum Não tem ferro Infelizmente Tem um monte de bicho Embaixo de mim Então eu acho Que fica Sumindo assim O meu Isso Os meus bloquinhos Por que Por causa do Do enderman Só pode Mas vamos lá A gente achou os frintes Agora Quer dizer A gente achou o grave Só falta Só falta agora Transformar daqui Em frint E era por aqui Era Vou ter que matar Aquele Aquele creeper Vamos então Roubar um pouquinho Aonde que ele foi parar Vai saber Eu que não vou ficar aqui Daqui a pouco Ele Tipo Do jeito que ele é Do jeito que ele é Bem 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 Digamos Bem vindo Amigável E os próximos vídeos A gente vai vir explorar Aqui lá Tem que ficar meio Esperto Porque vai que vem Algum outro bicho É Hostil Agora eu entendo Por que que esse grave Não Virou Frint ainda Pelo menos um Frint Só um Frint Só Não precisa de De sete Só um Ele tem 10% De chance Apenas de virar Coisa Nossa É muito pouco Então vamos lá Nananananananana Vamos ficar batendo nele aqui Até ele Aê Beleza Já veio um Frint Ótimo Dois agora Olha que beleza Só Ele precisava vir pra casa Então Vamos fazer o isqueiro E vamos fazer o portal Pro Nether É pro Nether Isso Coloca Não Filho de Deus Nossa senhora Isso Boninão Ele aqui fica Conosco E vamos lá Primeiramente fecha a porta da UMI de residência Se não Pra não dar problema nenhum Aí coloca aqui E coloca aqui Se não me engano é assim que se faz Não Sim Então é inverso Pronto Fizemos o isqueiro Que só vamos usar uma vez Apenas E vamos ver agora se nosso portal deu certo Prontinho Nosso portal deu certo Não precisava daquilo ali Eu fiz aquilo ali Porque sei lá Pra entender E aí o portal está pronto E vamos pro Nether Apenas para verificar um negocinho É pessoal A gente já nasceu Ele é avionium zing tis portal Olha que legal O Nether aqui Como que ele é Ele é cheio de lava E tal A gente nasce Digamos no canto oposto Sei lá Então vamos embora Vamos voltar pra nossa Pra nossa Nossa city normal Porque fala assim Que é pra gente É ignorar essa área Pra voltar pra lá E de novo É pra voltar pra cidade Creio que é Isso Pronto pessoal Voltamos da cidade É que ali fala que Zero o jogo Mas realmente não zera É porque eu fui pro portal Pra ver se o portal Tava funcionando Porque né Só que eu fiz o portal Perto de casa Vai ficar esse barulho Em casa Não Fica não Em casa Parece que ele tem É Como que é o nome daquilo? Nem lembro o nome É A prova de som Mentira Não é a prova de som não Porque eu tô ouvindo som agora Então Beleza pessoal Esse foi mais um vídeo Do Formiga Craft A gente conseguindo fazer O portal do Nether Daqui a pouco eu vou morrer de novo E eu vou aproveitar Antes de finalizar esse vídeo Para fazer uma paradinha Que interessante Fazer Fazer mais um baú duplo Então vamos lá A gente faz aqui bonito E aí a gente faz um baú duplo Isso A gente faz um baú duplo E aí a gente coloca Esse baú duplo A C Desse lado E aqui a gente coloca Nossas ferramentas Que daqui a pouco a gente vai morrer Então É isso pessoal Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo Até agora Se você gostou Se inscreva no canal Clique no gostei e joinha Para divulgar o vídeo Também para ajudar A divulgar Adicione esse vídeo A sua lista de favoritos E Até o próximo vídeo galera Fui Tchau